Para que servem a nossa boca e o nosso coração? Se você pensou que a boca é só para comer ou para falar e o coração é para bater, você pode estar enganado. Não é só isso. Assista esse devocional e você verá. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim A nossa boca é usada para muita coisa. E o nosso coração também, não o coração físico, o órgão, o músculo, mas o nosso coração espiritual, a nossa alma, ela é afetada todos os dias. E a palavra de Deus, neste versículo, diz que nós temos algo importantíssimo a fazer com a nossa boca e crer no nosso coração. Diz respeito da salvação em Jesus Cristo. O que é isto? Com a boca você confessa, você declara, que você confia no Senhor Jesus. E no seu coração você crê que Ele veio a esta terra para morrer por você, para te salvar. Então, neste momento, eu quero que você reflita o que você tem falado e o que você tem crido em seu coração. E eu quero te desafiar a você crer em Jesus Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, e você declarar isso com a tua boca, todos os dias, porque assim você estará vivendo uma vida maravilhosa que Ele tem para cada um de nós. Então, nesta manhã, com a tua boca, confesse que Jesus é o teu Salvador e no teu coração creia que Ele foi enviado por Deus, nasceu, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida e vida eterna. Vamos fazer isto? Aceita o desafio? Deixa eu orar por você. Senhor, que a boca deste meu ouvinte, desta pessoa que está me assistindo, confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e no coração dela, ela creia que Ele ressuscitou dentre os mortos para trazer vida eterna. Em nome de Jesus, assim será. Que Deus te abençoe e até amanhã, de manhã, em mais uma Manhã com Deus. Em nome de Jesus, fique na paz. Que Deus te abençoe e até amanhã, de manhã, em mais uma Manhã com Deus.